Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek. Mas é isso, nós estamos aqui com mais um quiz de Naruto, e o quiz de hoje é sobre o Jiraiya, nosso Erosenininho. Você realmente conhece o Jiraiya? Vamos lá, a primeira pergunta, quem é o sensei do Jiraiya? Minato, Hashirama, Hiruzen, Orochimaru, Otobirama. A primeira tá fácil, né? Hiruzen. Vamos já pra segunda aqui, ó. Quem são os outros membros do seu time? Vamos lá. Hiruzen, Kakashi, Orochimaru, Nopi. Hiruzen, Minato, Tsunade. Não. Hiruzen, Orochimaru, Iariko. Não. Hiruzen, Tsunade, Orochimaru. Yeah, bro. Muito isso, cara. Até agora tá fácil. Vamos lá, vamos lá. Qual é a Vila de Jiraiya? Não vou nem falar nada. Qual é a Invocação de Jiraiya? Cadê? Cadê o sapinho aqui, ó? Sapo. Um monte... Ah, esqueci qual que é o monte lá do sapo lá, onde é que foi treinar. Recebeu a profecia lá. Qual Hokage seu sensei é? Ah, o sensei dele é o terceiro. O Minato é o quarto. Mas o Minato é o aluno dele. Ah, boa, boa. Qual desses Jiraiya nunca enfrentou o Pain? Jiraiya enfrentou o Pain. Mas o Jiraiya enfrentou. Foi lá que ele recebeu o título de... Lendário Senin. Eu ia falar Ero Senin. Mas o do Ero Senin recebeu o Naruto o título. Jiraiya enfrentou todos o Orochimaru. Não, ele enfrentou todos esses, né? Já. O que é o Jiraiya? 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 O que é o Nagat? O Pen, o Pen, o Pen, o Aero Toro Ultima. Na real foi o Nagat. Mas na época... O Nagat, o Nagat, o Pen era a mesma pessoa, né? Mas vamos botar a Pen. Boa. Não, cara Qual que é o tipo sanguíneo de Jirai? Qual que é o tipo sanguíneo de Jirai? Eu não sabia A, B, A, B, O Cara, vamos botar em qual aqui Cara, você vai no chute, é A Mas é B Cara, quem sabia o tipo sanguíneo de Jirai também? Tá bom, tá bom Tá bom que eu tava reclamando sempre Fala que vai estar difícil Eu não vou reclamar, né? Qual é o seu aniversário? Meu Deus Ai, ferrou Ó, vamos lá 5 de maio 27 de dezembro 28 de março 11 de nove 23 de julho 15 de setembro E agora? Cara, o Jirai Não tem cara que ainda só em maio Cara, eu acho que ainda só em dezembro, cara Não, tem cara de julho Mas vai ser dezembro, quer ver? Não, é novembro Ô, meu Deus Tá, eu confesso que agora Eu não faço a mínima ideia Como se as outras duas tipos sanguíneos A nascer, eu sabia, né? Qual o seu registro ninja? 002301 002302 002303 002303 Eu acho que ele é O 33 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou errar é tudo nisso daqui Em qual vila de Jirai morreu? Jirai Até que enfim voltou uma que eu sei, cara Na vila da chuva Quando que foi contra o Pai Aí Me dá que eu acessei uma Depois de errar três seguidas Também ótimo que eu errei, né? Olha que perguntinha que ele bota A gente já tá aqui na décima segunda perguntinha Errando só três até agora Talvez não acesse tudo até o final ainda, né? Qual a idade de Jirai no clássico? Cara Falou em dar D no clássico Como vou saber isso? 50, 51 52, 53 40 e dá uns 50 51, 52 Tá Girai até por foto E se não é em quantos anos Isso eu sabia Mas quanto? Cara Deve ter uns 51, 52 Não 50, 52 Tá bom Duas perguntas Errando 4 Vai lá 10, 13 E no Shippuden? Mas mano Tá E tinha 50 e 51 O Naruto no clássico Tinha Uns 10 Depois no Shippuden 16 Já passou uns 6 anos Ele tem uns 55 Já errei 5 Não 54 Meu Deus do céu Já errei 5 Já errei 5 Hoje eu acho que vou estar ruim Qual o seu peso? Tá bom Alimente Vai errar mais um Gerai, cara Não Gerai tem mais 46kg 67 tem mais Tem uns 87 87, cara Eu acertei o peso Do Gerai Deu Zerou Acabou o vídeo Acertei o peso Do Gerai, cara Eu sou muito bom Nesse jogo, cara Qual a altura De Gerai no clássico Altura no clássico Meu Shippuden Ele cresceu Tá O Gerai tem quanto, cara? 1,70 1,82 Cara, o Gerai deve ter um 1,82 1,85 Cara E agora Vou chutar o 82 Mas é o 85 Quer ver? Então vou no 85 1,91 Gerai tem 1,91 Caralho, Gerai é alto 1,91 Qual as transformações Naturales de Gerai não tem Liberação de água Liberação de terra Liberação de fogo Liberação de relâmpago Liberação de Cara Fogo ele tem Terra Se eu não engano Também Água também Eu acho que não tem Relâmpago Relâmpago Boa Eu falei que eu sou God No jogo, cara Errei 3,5,6 Só errei 6 Até agora Eu juro Não, não vou jurar Não vou jurar Que eu vou acertar Até o final Porque Olha as perguntas Que veio Peso do Gerai Não Peso do Gerai Eu acertei Altura Idade Dato de nascimento Não Pior foi o registro ninja O Gerai que teve Gerai aparece em anime, mangá e filme Anime, mangá e filme Novela e game Tem novela de Naruto Anime, mangá e game Anime, mangá e filme Game Ó, no anime Ela aparece no mangá também No game também Cara, deve ter um filme Que apareça de Gerai Ah, lógico, cara Se não tinha um filme Que apareça O Gerai desistia O que é o Gerai do Naruto? Pai Padrinho Parente distante Tio Avô Ou Prima Gerai é padrinho do Naruto, né? Eu falei Cara Que eu sou muito bom Eu sei que tudo Sobre o Gerai Só esquece Que os vermelhinhos É isso Aí é que Não conta nada Os verdinhos Só contam Vermelhinhos Pura Diz que não aconteceu Quem é verdadeiro A criança da profeceira Profecia Profecia Fala certo, cara Yahiko Naruto Nagato Kakashi O Minato É o que chamava O cara Era o seninho Nosso narutinho 13 de 19 De 15 De 12 a 15 É ótimo Então fui ótimo, cara 13 de 19 Tá muito bom Pra as perguntas Que nós errou, né? Como que eu recebo O registro ninja de Gerai A altura dele Cara, então Esse foi o quiz de hoje, cara Nós acertamos tudo Pela primeira vez Eu acho que Nós acertamos o quiz inteiro Mas também Olha as perguntas Mas tá, tá Vamos parar de mimimi aqui Eu errei Errei Acabou Tá bom Pra caralho Fiz 13 de 19 Então esse foi o quiz de hoje Tá ficando por aqui Ah, se você não se inscreveu Fecha isso Antes de fechar Se inscreve Não fecha Sem se inscrever E deixar o like Agora pode fechar Pode fechar Não, não, não Eu sempre esqueço Tem um outro vídeo aí Pra assistir Valeu Falou E fui E aí